Bora descobrir como tirar as manchas amareladas das dolls? Para isso nós vamos precisar de uma doll com algum amarelado no corpo, bicarbonato de sódio e água oxigenada volume 40, um potinho para misturar e uma colher. A gente mistura o bicarbonato de sódio com a água oxigenada até formar um creme. Depois a gente vai passar no corpo todo da boneca, lembrando que é bom usar um plástico para passar, porque senão depois ele fica no dedo e demora um pouco para sair. E depois a gente bota no sol por volta de uma hora, quanto mais tempo melhor. Eu botei aí no telhado da minha casa, que era o único lugar que tinha sol ainda. Lembrando que quanto mais tempo você colocar, melhor e mais vezes também. Fiquem com o resultado como ficou, saiu todo o amarelado da perna que tinha ficado. E agora vamos ver ela com a roupa. Se vocês gostaram, curte e comenta. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho